o salve salve galerinha também com vocês aqui que fala listando volta com mais um vídeozinho dessa vez brincando aqui com o nosso querido desiste né é se você é novo aqui no canal mandar aquele suporte vai pedir um like se inscreve no canal e vamos embora para o vídeo tá mano aí está na situação tipo de expansão né vocês estão atentos nessa zoe e tem ele coisas acontecendo como a treta aqui que a gente tá se arrombando aqui no norte em dois exércitos tá vindo aqui tem outro exército vindo e a gente tá na iminência de entrar em guerra no sul também né é isso são meus programas e os problemas que estão ocorrendo com a gente vai eu consegui fazer uma pena com essa mina aqui velho tá muito feliz aço tá eu vou tentar levar aqui a minha relação com ela ó aparecendo aqui um pouco de presente especial tá só para ver se a gente consegue levantar um trocadinho eu não vou dar tanta grana porque eu também não tenho tanta grana assim né mas dar um presentão aqui só para dar uma reforçada tá eu tô tentando correr no tempo porque esse cara aqui é certeza que vai declarar a guerra rima e aí eu a ideia aqui seria nem a tempo né vocês estão ligados né aquelas horas de sempre e é uma bomba vamos lá que aqui é que a zona principal falta somente a cidade cidade a gente vai desandrir aqui para a gente fechar essa região nessa área aqui e é muito que eu posso fazer aqui não é né só dar o alto mesmo né assusta é isso aqui é isso aqui a gente bloca essa região e aqui era até bom de ter mas não mas eu preciso focar um pouquinho aqui em defesa tá ou sei lá qualquer coisa relacionada do lado de cá eu pedi uma ajuda para o o nosso brother para ele atacar esse exército aqui o que ele vai passar próximo de Toraique aqui e possa ser que ele ajude em alguma coisa cara você já tem noite e nossa amigo aqui velho a gente tá tentando aí qual é tá nosso brother ele tá em marcha forçada porque ele não nos viu a testa tava a gente tava emboscada com essa coisa vamos ver lá como é que vai ser E aí E aí a vitória pita aqui tá um peito geral hein e vamos embora a a cidade também vai nos apoiar o que é bom usar o daço a do grande maior parte positiva aqui velho mano lá em cima o exército dele é totalmente o exército de milho então aquela coisa coisa né se a gente conseguir esconder a galerinha a gente consegue se divertir basicamente né aquele união faz o azar como sempre a união a união faz a alegria ou eu posso blocar todo mundo aqui ó nesse cantinho aqui para ele me ver ele vem nessa direção enquanto isso a gente vai voando lá e metendo magia em cima dele né opções e eu acho que vou fazer essa segunda opção porque a gente vai receber o reforço não sei velho eu realmente tô pensando nisso vai demorar quanto tempo um minuto né eu queria que ele vinha estar aqui velho aquele bem quanto tempo dois minutos minutos e a opção é uma aventura e para cá e o e tu blocando blocando show aqui vocês aqui você aqui e a gente aqui aí a gente tenta blocar nessa região aqui né a mais interessante ao meu ponto de vista o que você está aqui vamos embora a lei tem como fazer essa resenha da mana infinita com esses outros personagens é bem é só que tem algumas condições algumas condições muito específico eu vou falar para vocês aqui eu sinceramente não vou lembrar do nome da o item porque eu vou precisar de um item para poder fazer essa coisa funcionar e é e é um item raro é mais dá para você fazer com bastião é isso aqui não é isso aqui não dá não e eu acho que eu tenho com o nosso Kairos ou é com outro herói que tava ativado enfim não sei mas com bastião já dá para fazer só que com baixa qualidade só que tem um outro item ele ele é bem bem interessante de fazer com ele assim é outra coisa também cara eu não sinceramente é porque faz tempo que eu li tá com alguns discos ali eu não vou lembrar do nome da pessoa que falou eu acho que eu vou um brother aí que falou mano eu quero carregar o HP o a mana né o o shield é rápido não tá não é ó e carrega lento antigamente ele dava mandou em segundo tava com o chute cheio agora é gradual qualquer tapa que você pode levar durante isso ele interrompe além disso e além disso é o nome demora muito para dar o recall tá para muito muito né para dar o rico não não é bem assim não tá a ideia da força já foi né finalmente realmente funcionava desse jeito aí você botava o cara aqui uma onda de forte na minha de frente daqui a pouco você ia lá pegava ela de volta e fazia alguma coisa mandava para com xixi sei lá para você que tivesse mandar e o cara batia batia tirava o Chile ele o Chile você tirava durava 10 segundos ele já tava lá é estabelecido e você mete a bronca de novo e isso já passou muito tempo essa era felizmente tá eu vou pegar o que é um e aí 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 dando bem ok né e a diferença desses desses lodos que a gente consegue dar um update nele né é que ele só tem uma cabeça Carlos tem duas tá é do passado e do futuro agora não sei necessariamente se esse é esses heróis ele tem algo específico exemplo se ele só leu passar eu sinceramente não encontrei nenhuma literatura que falasse algo relacionado e é de segurado aqui é um vídeo lá apareceu velho levanta aí levanta aí levanta aí e bastante mano E aí E aí E aí o cara que vai essas tropas aqui não tem problema a gente perder não tá tropas da cidade é bem tranquilão para gente vocês podem ficar aqui E aí E aí E aí o que é isso? é filho velho é só em baixo e a mão e zoa isso em zoa aí sim brother a gente disse e dando constante é que é uma maravilha uma coisa é essa não foge não é, meu Deus seu, deteriorou e eu tô com a legenda lembrando tá, tem um exército dos calangos vindo e ele não veio, ou ele tá fazendo alguma armadilha mas alguma coisa aconteceu que ele não veio pra cima da gente então, problemas, problemas mas aqui a gente, mano, nosso jogo ainda não tá definido não, tá gente tá bem, bem complicado assim a aliança com o Korn dá uma grande tranquilidade pra gente o problema é a gente arrumar a casa da parte sul do continente a gente arrumando isso aí a gente vai ter força, economicamente falando pra ter um carinha em cada região, digamos assim, tá um lá no sul focando pra lustra outro no sul focando pras ilhas orientais e aí a gente vai pra Nurgle, né então, tem muitas coisinhas aí ainda, velho, muitas coisas consegue voltar, brother? consegue não, né? é Moisés demais beleza, Moisés, fica de boa aí problema mesmo é isso aqui, ó essa região aqui pra mim é o meu maior problema sinceramente, tá esses brother aqui, a gente consegue brincar com eles, consegue resolver isso aqui resolvendo essas broncas aqui eu já vou ter treta com Sartosa ô, como assim Sartosa? tu é de boa, é? mano, velho oxe, velho cara, mano olha que legal isso é muito bom será que a gente vai ter essa relação com todos os vampiros da costa? não sei não sei porque eu escondo de vampiro a gente tem uma relação muito ruim, tá por isso que eu realmente tava pensando que essa é bem em linha aqui com ela, velho não é não, fiquei surpreso surpreso vamos lá, aqui não tem mais nada pra fazer vamos ver aqui mano, tem um brother aqui, né, velho ah, sim, velho eu tenho esquecido esse exército, não sei porquê, velho eu pensava que só tinha dois, sabe? vou tentar ruxar aqui pra ver se a gente consegue alcançar aqui logo esses dois exércitos vão vir pra cá essa região do deserto é chata vem cá, vou 6 aqui aí vem aqui é nível 3, aqui é nível 6, né, aí não, né já tem um exército zoeiro aqui eu acho que vou declarar guerra nesse cara aqui e eu vou pegando aqui, aqui e aqui, depois desse ou pega aqui, aqui e aqui e vem por aqui por cima, né acho que tem uma cidade aqui e tem uma outra por aqui é, tá, tem duas cidades, tem duas cidades nessa região aqui é, velho, aí a gente vai ter que, porque aí, esse cara vai declarar a guerra em mim a qualquer momento qualquer momento então, se eu vacilar aqui, a gente pega pra mim subra a delícia faz o seguinte faz o seguinte, mano eu ia ter que coisar coisas fazer coisas contigo, mas eu vou não, velho eu vou dar preferência aqui na minha grana pra gente poder fazer coisas, tá ali pra vocês que não ia durar muito tempo falando, declaro guerra é, guerra simbora, tá ele vai passar o trator em mim aqui, velho pra não correr aqui, ó clicar ó, vou tentar ali levantar um exércitozinho pra segurar a capital, tá a capital, talvez talvez a gente consiga talvez a gente consiga segurar muito talvez, velho uff isso é um saco, velho porque logo agora que a gente tava começando a fazer um trocadinho aí vem um redtt desse, velho a rebelião vai ter um rebelião aqui, né ó puxa eita eita ele tomou a sítio, ó vixi mãe do céu ele tomou a cidade e tá funzaço pela misericórdia olha tá brother cadê cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? aqui ó pronos isso tá, vamos lá, vamos lá tá doido de tu mais dois dois aí vem aqui um, dois, três um, dois, três pronto ele já é nível 14, ele já aguenta bem, né a gente vai ter que levantar aquele exército ali todo custo vamos lá aqui em cima ó eu dei os dois brothers vem pra cá tô vem pra cá tô vem pra cá tô tá com a situação aqui cara minha minha e aí e aí e aí e aí vem pra cá e aí próximo turno a gente vai atacar essa city e aí a gente adiciona eles ali no exército vai ficar bem mais de boa pra gente tá já vocês velho vão iam para cá ui delicíssimo ui mano esse cara aqui é chato é chato tá porque eles tem ali uma força de projeto muito alta apesar que a munição é bem curtinha mas dá um dano gostoso tá dá um dano muito gostoso vamos lá tá analisado aqui no mapa deixa eu iniciar posicionamentos essa região parece razoável não, não é não aqui é horrível 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 essa área aqui ela eu acho a mais razoável tá e se a gente colocar a tropa aqui aqui tá tá mais ou menos assim ó linha de frente aqui né a linha secundária aliás a linha secundária vem aqui vem aqui vem aqui a linha não, poderia fazer assim ó linha secundária aqui né faz uma outra linha aqui deixa eu só adiantar um pouquinho isso pessoal e esses três aqui tá e aí a gente vai virando um pouco deixa eu botar esse cara mais esticadinho e aí a gente vai esticando um bocadinho aqui e vai ficar um negócio mais diferenciado né pronto pronto vamos embora tem outras formações mais defensivas que dá para fazer de boa mas vamos embora esse exército aqui eu tô bem de boa porque não tem nenhuma unidade assim que eu tô hum eu dei da liceia não não tô tá então a gente olha passe papai aqui ó opa eu adoro esse cara que ele ama e ele é um ícone esse boneco olha o que ele é um ícone gente porque porque será que ele é um ícone esse bicho aqui o metal aumentar para um boneco eles estão vindo agressivamente aqui velho compulsivamente tá vai ser algo louco olha veja mano fecha aqui ó ai milagre satanás milagre satanás uuuu bando do galango aaaah bando do galango virut ai 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 que herói é esse ah não tá parecendo ser um herói vai filhão soltou soltou aaaah deliciano 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 dando gostosinho dando gostosinho ah que deliciano esse aqui passa ooo e aí você equipa gosta hein as treta assim diferenciada uuuui sacodinho uma merda chupa essa ai ó metralhador e dendrômede apai opa opa o que é isso ai que seria ó eu desisti do plano inicial foi problema não viu eeee eeee ta galera corra corre 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 sobre isso pega aqui a esquina vim vem 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 todo tangente aqui vai vim vai vim vai Για pro carro é isso bate um chum e chum e chum e e mãe meu Deus do céu faz até o Brasil pra cá nós ser Invencível um oh 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 ah 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 para e aí e aí e aí e aí a gente segurou a galícia de por favor é e aí e se forem e falha aí bruto em meu Deus do céu e aí 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 olha ali por favor e vocês aqui junto aqui ou para mudar o suporte aqui em cima e aí como é que a situação a segurada nesse aí velho por favor é matar ela e aí e aí e aí e aí eu estou fazendo eu aí tá mano de um jeito é muito diferenciado e aí e aí e aí e aí e aí ó é ó e aí ó Opa, fugiu. Opa, Krog gafogou. Ganhamos, né, mas pode dar teu jeitinho, né, gente? Aquele precinho também que a gente pagou aqui. Facinho, facinho. Vai, mano. Tenta cata esse brother aí, velho. Vai, 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 vai. Ah, sabia que isso ia acontecer. Mano, que bicho pra correr, velho. Corre demais. Beleza. Não foi uma vitória lá essas coisas, né? Melhor do que a derrota que tava preeminente. Mas, mano, todas as unidades que a gente perdeu foram unidades, como posso dizer, unidades básicas, tá? Então, não foi tão ruim, tá? Não foi tão ruim. O problema é a gente levantar algum proveito disso aqui. Qual seria o proveito? Tomar a cidade. Se a gente conseguisse tomar a cidade com esse exército aqui ainda, velho, perfeito. Ele é perfeito mesmo. Porque aí a gente eliminou um dos exércitos do brother ali de cima. Ele tá com outro exército indo em direção a Cam, lá no norte. Então, aí, possivelmente, ele não vai ter mais outro exército. Se tiver, deve ser um terceiro exército intermediário. Aí, tipo assim, a chance dele vir também pra cima da gente, também não é tão pesado assim, né? Putsa, é sério, velho. Não acredito nisso não, mano. Tá de boa. Tá de boa, até de boa. Tá? Vamos lá, tomar alguma coisa pra gente acertar aqui, mano. Mano, a gente tá levando uma punição tão bizonha. A gente tá levando uma punição por causa da confederação, velho. Bizonha demais. Três turnos. Aí tá tudo... Naquele jeitinho, mata seu turno, distribui os pontos, algumas construções, perdemos territórios, ganhamos uma guerra de graça. Muitas coisas aconteceram nesse turno, tá? Vamos lá. Ficou pronta aqui essa pesquisa, né? A gente agora tá indo pra essa outra aqui, que é a transformar, forçar guerras, né? O brother aqui atacou a nossa cidade aqui e tomou, né? A cidade da gente. E também teve uma declaração de guerra aqui de mão sangrenta, tá? Com um vacilo meu, se eu soubesse que ele ia declarar a guerra em mim, eu tinha feito lá o que o outro boy queria, né? Infelizmente, não foi assim que aconteceu. Como eu tenho um turno ainda, eu vou jogar fácil, deixei rolando aí. Tem muito que eu posso fazer, eu queria fazer... Beleza. Tudo que eu queria é isso. Será que eu consigo chamar ela pra treta, velho? Se eu conseguir chamar ela pra treta, aí ela vai me amar, né? Faz espada guerra contra... Segurada aqui, velho. Me ajuda aí. Ó, eu aceito, galerinha. Ui. Que delicíssimo, pai. Agora é só tentar segurar essa parada aqui, né, velho? Tentar segurar esse território aí. Aqui a gente tem uma razoável tranquilidade, porque a gente já tem um exército bem interessantinho. Mas o que a gente tá levantando, que já tá meia-vídeo, se a gente levanta mais esse turno aqui, que eu acredito que a gente vai conseguir por certa tranquilidade, aí a gente vai ficar bem mais de boinha aqui, tá? Sem muito estresse. Vamos lá, né? Vamos ver isso aqui. Quem sai? Quem sai? Isso é muita preta infinita. O que está acontecendo aqui? Deve até encontrar. Acho que no próximo turno eles vão me invadir. Eu vou me invadir no próximo turno. Tem problema não. Vamos separar. Não alcança aqui não. Não alcança não. Ele tem um outro exército por aqui. Um menorzinho. Beleza. Vamos agora iniciar nossas tretas infinitas aqui no norte, né? Peraí, mano. A forma melhor da gente fazer isso aqui, né? Esse brother aqui, a gente pode fazer o seguinte, ó. Eu participo da tua guerra contra esse brother. Tu me dá uma graninha, passa. E a gente fica felizaço. Ó, ele já deixou de ficar muito puto comigo. Ele ficou puto intermediário. Então, já é uma vantagem. Uma grande vantagem. Beleza. Encosta aqui na city. E aí a gente vai levar a galera pra gente treinar, né? O treinamento agora é constante, tá? Mas também a gente vai ficar de algum jeitinho. Vai. Tem noção. Vamos embora, galera. Isso. Isso. Vamos embora. Tô com os três magos nesse exército, tá? Vitória. A gente vai levar a pilulica. Perca de malderades. A região. É uma região. Acho que é aberta aqui, né? Não tem que ser aberta. Não tem que ser aberta. Não tem que ser aberta. Ah, não. É a capital aqui. É a capital. Mas essa região aqui dá por causa de invadir sem tanta perra assim, tá? A gente vai levar. Então, é uma pressa batalhinha pra gente fechar esse vídeo de hoje. Primeiramente, vamos dar uma analisada nas tuas. Explosiva e perfurante. Explosivo e perfurante. Vamos por aqui, ó. Aqui mesmo, pai. Vai ser aqui mesmo. Um, dois. A verdade é que ficam vocês três juntos aí. Não vou usar vocês não. Por... Vocês aqui. Papá. E você. Vocês pra usar. Relax. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Você já cai. Fica nesse brother. O cara aqui... Ok. Vem nesse brother aí. Preto. Epa. E a mateu a curança aí. E é... Chupa aí, pai. Maravilha. E é... E é... Você existe. E é... Existe sim, papai. E é... Você existe. E é... Calma aí. Chupa. Maravilha. Só falta... Somente agora a cavalaria ali. Opa. Minha querida do caos. Esse item é muito bom, velho. Muito bom. Muito bom. Beleza. Sucesso é sim, sim, sim. Feliz. A minha querida do caos tá apanhando aqui, a gente tá fechando a linha, tá tranquilo. Ah, tamo esse raio aí. Xé. Tá interessante, hein? Carinho aqui. Agora ela vai pausar. A cavalaria me contada, tá? Tá cabra, né? Tá cabra, né? Queria duas cavalarias, né? Pela misericórdia. Aí é que complica duplamente. Pô, essa magia, ela é muito, muito doido. Ó. Um olho que tudo vê, parceria. Pai. Ai, pega essa. E lá. Pega esse brava ali. Agora, vocês. Trabalhado o suficiente, tá tranquilo. Achei. Mano, é muito OP, né, velho? Ai, Deus. É muito OP, pô. Mano, como o personagem consegue ser... Meu Deus do céu. É muito bom esse boneco, mano. Eu vejo o passado e o outro. Não, não. É muito OP, mano. É muito OP, mano. Isso é porque a gente tá muito COTOKO ainda, tá? A gente tá MUITO COTOKO com esse exército. Muito COTOKO... Muito COTOKO... Quando eu tiver ali com 4 magos que existem. 4 a 5 magos que existem nesse exército. Aí vocês vão ver, tá? Aí eu vou deixar um... É... Com a linha do fogo junto com o outro ali. E os outros vão ficar juntos, tá? Na verdade, todos eles têm que ficar juntos. Porque vai rolar um buff dele, né? Em área, aí a gente já comentou um pouco sobre isso. Mas, mano... Pra você pegar, é só realmente jogando, tá? Tem pra onde correr, não, velho. Tem pra onde correr, não. Quando vocês verem aí a gente jogando, fazendo a parada acontecer... Eu vou dizer... Minha nossa. É muito absurdo. É muito absurdo. Cara, tá vendo aí, mano? Nossa, o time aqui ainda tá legalzinho, né? Dá pra passar mais um turno aqui. Uh... 30 Grimorios ou 62 Grimorios. Cara... Eu não sou muito de pilhar... Ah... Com esse exército não, tá, gente? Mas dessa vez eu vou pilhar, velho. Vou pilhar, porque eu tô precisando muito desenvolver, velho. Muito desenvolver. Como aqui é uma área de... 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 Fronteira, né? Aqui que eu sempre digo. A área de fronteira, o cara... Vai de bronco. Mano, recarga de poder, ó. Mais de 16%, velho. Isso aqui é legalzinho, legalzinho. Deixa eu ver se eu tenho espaço. Eu acho que eu não tenho espaço pra adicionar isso mais não, velho. Nada. Ah... Ah, não. Ele entra no lugar do bastão proibido. Não. Jamais. Jamais, Araujinho. Que você... Resistência física. Não. Aqui eu tenho um... Obo como da delícia, né? Tranquilo, tá tranquilo. Aqui é que eu preciso de um bom, velho. Ah, isso aqui é ruim pra caramba. Não tem esse troço aqui. Lâmina dentada. 45. É... Isso aqui, hein? O poder... Reduz a ativação. Aqui, mano, isso aqui parece ser tão bestinho, mano, mas... É até que é legal, tá? Sinceramente. Com isso daqui, ó... Com isso daqui, ó. Tem um seto da entropia. Isso aqui é muito feioso. e o pai e era isso que eu queria lá o saca só cadê negócio achar aqui ó a todos você tem existência ou seja existe essa global na qualquer tipo de dano a gente vai resistir 14% agora tem outras coisas que a gente pode adicionar aqui também dá uma melhorada nisso aqui tá E aí que a gente vai correr atrás para tentar deixar ele mais OP não somente ele mas todos os malos em geral também acho que eu já fiz todos os movimentos aqui esse brother aqui né mano eu não sei por onde foi o exército dele não tá eu falei que tem um exército aqui ó ó um exército pela metade e dois a gente vou jogar isso aqui em off tá bem tranquilão aqui aí daqui a gente vai ter que se preparar para voltar ali para tentar defender conseguiremos agora galerinha mano sofreu um ataque para ele lá assiste aqui né Karakizor é tentei lutar a massacrei uns carinha o exército não tá aqui não mas eu massacrei acho que em quatro unidades deles e tem um dano razoável em outros em outras unidades também e vamos ver tá vamos ver não tá muito favorável para mim não mas a gente tá chegando lá com exército bem meia-meia-boca vocês estão ligado mas a gente vai tentar fazer alguma coisa lá tá aqui os caras estão fazendo aquele ser cozinha não tem muito problema não tá eu vou continuar avançando aqui luteando tomando algumas cidades dele principalmente é evoluindo nossos heróis tá evoluindo nossos heróis mas mano já já tava vou voltar esse aqui em off mano essas batalhas aqui é somente para a gente ganhar leva então praticamente só quem vai lutar é o Kairos mesmo indo para cima fazendo armogang aí dele só para gente ganhar leva aí com nossos carinhas e é isso aí tá próximo episódio a gente volta para gente continuar nosso avanço se eu já vou ter tomate aqui vou ver se eu passo um ou dois turnos porque aqui é só avanço para coletar algumas regiões vou ter que lutar né porque vocês estão vendo como é a batalha só para gente ganhar um pouco de XP se for necessário tá se não aliás se não tiver nada de interessante eu faço isso aqui é só ganhar XP e eu percebi que tá encaminhando para alguma coisa importante aí eu volto tá já para adiantar alguns turnos aí só para não ficar nesse negócio de ficar mostrando um psique de circo ser que não tem ninguém mas é isso aí espero que vocês tenham gostado de me pedir um like se inscreve no canal e até breve